Na calusa sai da 180 em cima da 1200, os cara não vai me pegar Tô muito veloz e não tem como reduzir, em biquila pro capão os cara não vai me achar Mas é mal criado desde a época dos bote, 250 já era rei do pinote Quantas vezes deixei o zocanzinho na neurose, cantar com Jesus Cristo nós não quer contar com a sorte Antes tá bandido, penalti as novinha, melzinho na carteira e a maldade na mente Ela rebola, queda pra artista, joga pros moleque loucona de entorpecente Menorzinho o drak dá trabalho pros coxinha, em cima da nave nós é os menor terrorista Não vou parar não, vocês não intimida, já tô longe, hoje é festa dos artistas Fui liberado do bote, da Francisco Morato, parte pra norte, patromba meus aliados Paguei o acerto e fui liberado, agora é rolê com os aliados Vem de roda e ponte, e os moleques e calucu não se esconde Vem de roda e ponte, e os moleques e calucu não se esconde